Música 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 Agora a galera vai cair Pega! 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 Vai pra você! Música 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 Pega o ferro lá! Pega o ferro lá! Música 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 Ferro na par Vou botar um aqui e o carimbo Música 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 Esse daqui é o ferro, dá dois ferros e o carimbo na cara, bem carimbado. Segura a cara da ferro. Está frio, rapaz. Não está frio, rapaz. Nem o ferro, nem o carimbo não vai queimar. Queimou, rapaz. Bota no fogo de novo. Queimou, rapaz. Esquesca, rapaz. Esquesca, rapaz. Queimou, queimou. Isso aqui é vaca, rapaz. Essa aqui é a vaga. 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 Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ah, essa aqui é a vaga. Essa aqui é a vaga. Olha, você fala, nunca esquentou? É uma coisa. Isso aqui é uma boiada aí. É, 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 é! É. É. É, é, é! É, 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 é. É, 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 é! Obrigado.